indicativo que é dado aos diversos intervenientes. No final desta intervenção também dão-se por encerradas as inscrições, já temos algumas dezenas de inscritos. E a seguir ao camarada Paulo Linhares Dias, está inscrito o camarada Luís Leal. Bom dia camaradas. Os meus cumprimentos, camarada Presidente Honorário, camarada Presidente do Partido, à mesa e permitam-me um cumprimento. Esta mesa tem para mim uma simbologia, porque os camaradas Presidentes estão precisamente ladeados pelo Presidente, pelo meu querido conterrâneo e Presidente da Câmara da Terra que me viu nascer, crescer e ser feliz até aos meus 20 anos, e pela Presidente da Câmara da Terra que adotei há dois anos e onde espero ser feliz pelo menos nos próximos 20 anos. dois autarcas de excelência, de resto, à semelhança de muitos outros que aqui vejo na sala e os que não estão presentes. No que toca à nossa moção, a autonomia é um tema que me é caro e que estou certo que é caro a todos os presentes. A autonomia é também um sinónimo muito grande de responsabilidade. Sou orgulhosamente subscritor desta moção, mas tenho uma visão, tenho outra visão da autonomia, possivelmente, se calhar, pela minha formação jurídica e por ter a noção que os institutos jurídicos, e sobretudo aqueles que são garantísticos, quando utilizados de forma indevida, perdem a sua utilidade. E o mesmo se passa com a autonomia. Eu sou contra termos uma noção de uma autonomia de rendimento mínimo garantido ou uma autonomia, numa versão mais moderna, de rendimento de inserção constitucional. É-nos dada muita responsabilidade na construção desta autonomia e é isso que faz a nossa moção. É certo que temos sido alvos de ataques centralistas, sobretudo pelo Tribunal Constitucional, muito recentemente numa inqualificável decisão sobre o tema da gestão partilhada do mar, mas também sobre a inconstitucionalidade do regime jurídico dos contratos públicos na região autónoma dos Açores, onde, felizmente, um juiz conselheiro teve a coragem, no seu voto de vencido, dizer que é contra a visão de um centralismo atávido de que só a administração central sabe gastar o dinheiro. Mas dizia eu que temos esta responsabilidade da construção da autonomia e essa responsabilidade é espelhada nesta noção. No que toca ao reforço, temos um primeiro conjunto de medidas de modernização e de simplificação, como é o caso do voto eletrónico, como é o caso da simplificação, da antecipação do voto. E aqui não resisto a relatar dois casos pessoais. Um primeiro, a minha filha, quando estava em Erasmus, foi muito mais fácil votar em Butapeste do que no período em que residia em Lisboa e tinha que pedir a autorização ao Presidente da Câmara para o voto antecipado. De facto, a simplificação do voto antecipado é uma medida muito importante, assim como o voto eletrónico para as eleições na Assembleia Legislativa Regional. Também aqui, com a crescente mobilidade dos asserianos, infelizmente, algumas por razões de saúde, outros para estudar e muitas outras razões, são muitas vezes os casos em que não podem estar presentes no momento da votação e também com esta solução do voto eletrónico podemos resolver e também combater a abstenção. Outras, sim, medidas de caráter mais profundo e estas inserem-se naquilo que eu dizia de uma autonomia responsável e tem a ver com a conquista. Esta questão da autonomia é sempre uma luta dialética entre o poder centralista ou central e o poder autonómico e as medidas aqui propostas vêm de encontro àquilo que é esta construção de uma autonomia responsável. O PS, aliás, bem patente no adquirido autonómico, também ilustrado nesta moção, o PS soube sempre construir esta autonomia responsável e saberá também nestas medidas que agora propomos, designadamente com a extinção da figura do representante da República e modelos alternativos de fiscalização da constitucionalidade assentes em órgãos regionais, mas nunca descurando o princípio da separação de poderes, garantindo que esses órgãos regionais não sejam eles próprios os produtores da legislação que se vai submeter à fiscalização da constitucionalidade. Também, e abreviando no plano das relações externas, também temos que ter a noção que, aliás, patente pelos inúmeros depoimentos de figuras das instituições europeias esta manhã sobre o desempenho do nosso Presidente nesses órgãos, temos que ter a noção que as regiões serão porventura a organização territorial que mais proteção ou uma proteção mais exaustiva tem nos tratados da União Europeia. E também aqui nós soubemos estar à altura e soubemos responder. Bem recentemente, com uma representação permanente em Bruxelas e naquilo que aqui se propõe designadamente a criação de um círculo eleitoral regional. Termino. Quem me conhece sabe que tenho uma paixão por aviões e não podia terminar sem falar de aviões. quando se regressa à casa, sobretudo vindo do continente, claro que às vezes sabe bem o avião aterrar e aterrar bem, mas não há nada que saiba melhor do que ouvir aquelas palavras bem-vindo à região autónoma dos Açores. Viva o PS! Viva os Açores! Obrigado, Camarada. Obrigado, Camarada. Fala agora o nosso Camarada Luís Leal. Segue-se a nossa Camarada.